Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal e ajudado o nosso trabalho a crescer. Hoje o nosso assunto é sobre a Andresa Uraque, como você viu aí no título do vídeo e na foto de início. Andresa Uraque foi obreira da Igreja Universal do Reino de Deus e quando ela saiu da Universal houve um escândalo no Brasil todo, notícias, ela falando mal, dizendo que ia pedir de volta, que doou mais de um milhão de reais e foi demitida a Record pela Cristiane Cardoso porque ela sentia-se ameaçada a Cristiane. Não sei até que ponto a Cristiane se sentia ameaçada com a presença da Andresa Uraque, eu realmente não entendi absolutamente nada disso, mas enfim, por essa razão, ela disse que saiu da Universal. E saiu cheia de mágoa, cheia de raiva, destilando ódio, ganhou uma famazinha, mas ela já era famosa, ganhou mais ainda porque enquanto estava lá na Universal ela meio que ficou esquecida pelos holofotes aqui de fora e depois que ela saiu da Universal, ela voltou mais uma vez para a mídia. A Andresa Uraque fez umas manifestações em seu Instagram de ontem para hoje meio que arrependida por algumas coisas que ela falou, pedindo perdão, demonstrando um arrependimento, obviamente, inclusive mandando uma mensagem para o Bispo Macedo, nós vamos colocar aqui para você. Presta atenção. Muito Jesus, muito, muito, porque a velha Andressa, olha a velha Andressa, como se eu fosse do diabo, e eu vi que essa pessoa que me derrubou, na verdade, ela queria isso, ela queria provar para as pessoas envolvidas o quanto, por causa do ódio, porque eu estava com muito ódio, eu queria me vingar, eu queria, sabe, mostrar a verdade, mas eu acreditava que se eu mostrasse a verdade, é como se eu fosse Lúcifer, sabe, eu concordava com coisas que estavam sendo impostas, e Deus sabe tudo o que eu passei. Você não se vingar é muito difícil, você tem que amar Jesus, o Espírito Santo, então, eu queria pedir perdão, perdão para as ex-esposas de pastor, perdão para os pastores que saíram da obra. Sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o Senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay, e eu obedeci. Então, a gente aprende a ficar só na universal, então, a gente tem até medo de sair da universal, né, por desobediência a Deus, então, eu posso dizer, perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, bispo, é, eu desobedeci, né, eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências, mesmo amando ele, por amor a Deus. Naquele momento, eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar. Sofri as consequências da desobediência, então, tudo bem, eu tinha que colher o que eu tinha plantado, mas continuei fiel, obedecendo aqui, e muitas coisas aconteceram, bispo, muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né, o justo passa pelas injustiças e não se justifica. Mas eu acredito que o Senhor, como líder da universal, o Senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o Senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. É, tudo, bispo, tudo que Deus me deu, eu devolvi pra Deus. E aí, bispo, é, eu fui orientada a ir pra política, mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou pro inferno, bispo, porque eu dei tudo pra Deus, tudo, 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 tudo. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso, pra obra de Deus crescer, acho justo. Só que, bispo, eu queria falar uma coisa pro Senhor e pedir. Se o Senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo, não faz. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o Senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E pra servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei, fiquei devendo no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro pra pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. O meu chamado. Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer pro Senhor que depois de seis anos, depois de ter obedecido na fogueira santa, em ter sacrificado tudo pra Deus, eu fui literalmente... E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? Jesus, o homem pode definir o meu sangue? Porque eu tava nas aulinhas de missionária. Até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. Eu sabia ser apresentadora de TV. Eu não consigo nem falar. Depois de ter dado o meu Isaac, e foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho. Eu cumpri. Eu fiquei pensando assim. Tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno? Porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho, com uma mão na frente e outra atrás. Sem... Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu pedi, eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro pra mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim. Eu não pensava, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei pra mim abrir um negócio pra mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. Almas que estavam caindo comigo. Caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me dê... Ter pecado. Eu... Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de... Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o senhor que negou a igreja a me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Deus não me desamparou. Então, bispo Macedo, eu venho até aqui. Logo que eu me converti. Que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi a orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puteiro. Misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa. Deus teve tanta misericórdia de mim. Que colocou na minha vida um homem de Deus. Que hoje é meu marido. Que sabe da minha história. Que é uma pessoa que crê em Jesus. Falar com o senhor. Pra que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu. Porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência. Tudo bem voltar pro puteiro, né? Só que Jesus teve misericórdia. Isso contra a igreja. Pedindo os dois milhões de volta. Porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo. Mas a fogueira santa não é justa, bispo. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo. Se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar. Hoje eu tava dentro de um puteiro levando-me. Deus não faz cair bênção sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero. A pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Então, bispo. Eu peço pro senhor. Para com a fogueira santa, bispo. Porque o senhor tá levando malmas pro inferno. Por que dar mais a fogueira santa? Porque isso é um crime. É um crime. Bispo. Bispo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo. Se o senhor acredita que a universal é a obra de Deus. Não faz. Estaria no puteiro. Levando milhares de almas pro inferno. Então, foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça. Nem aí com a minha alma. Porque afinal iria abrir precedentes. Pra outras pessoas pedirem. A devolução. Das doações, né? Das fogueiras santas. Por obediência ao senhor. Então, eu queria que o senhor refletisse. Tudo isso. E que Deus abençoe o senhor. Que o senhor Jesus tenha misericórdia do senhor. E aí eu queria deixar pro senhor refletir. Porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou. Foi aquela pessoa que lá atrás. Eu abri mão. Meu amigo me perdoou. Me ajudou. Graças a ele. Eu não voltei pro puteiro. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho. Que tá me incentivando a fazer cursos. Tô fazendo cursos. É isso, bispo. Essa é a verdade. E o senhor sabe que é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus agora. Deus não me desamparou. E eu fui uma delas. E por querer dar tudo pra Deus. Eu podia ter voltado pra um puteiro. E o senhor não tava nem aí. Né? Pra ter uma profissão digna. E... É isso. Então... Pede a direção do Espírito Santo. Pede bastante a direção do Espírito Santo. Porque se hoje eu estivesse dentro do inferno. Levando outras pessoas pro inferno. Que o Espírito Santo dê sabedoria pro Senhor. Pra parar com essa fogueira santa, bispo. Porque na intenção de salvar almas. Milhares estão sendo levadas pro inferno. Por querer dar tudo pra Deus. A gente tem que ser grato a Jesus. Não a um CNPJ. É... Então... Eu queria pedir perdão. Porque vocês são almas preciosas pra Deus. Pode ter certeza. Que o senhor estaria respondendo. Pelas almas que o senhor mesmo. Se foi o senhor que negou. Ajuda. Quando eu implorei. Pra mim não... Cair no lado. Que a gente vai ficar sete vezes pior. É... Tô fazendo esse vídeo justamente porque, graças a Deus, agora já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão. Porque... E os perseguidores são do diabo. É... Eu acho que a verdade, por pior que ela seja, ela tem que ser dita. Não é questão de... De ingratidão. Pelo contrário. Então, se eu falasse a verdade sobre essa pessoa. Né? É... Pra ela e pras outras pessoas da igreja. Eu seria do diabo e ela é de Deus. Essa mensagem é pro senhor ouvir da minha boca. Porque talvez as informações tenham chegado até o senhor de outra maneira. Então, é isso. Eu acho que vocês se recordam que... No ano passado eu relatei que eu tava lutando contra uma mágoa. De uma pessoa de dentro da Igreja Universal. Que eu poderia destruir a vida dela. Mas é... No fato de desespero, o senhor estaria respondendo por essas almas. Então, bispo, para com a fogueira santa. Deus abençoe o senhor. É... É... Bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamada de pombageira. De coisas horríveis. De dizer que a gente... Vocês só não aceitaram mais... É... Serem manipulados. Então, eu quero pedir perdão. Perdão. Porque um dia eu julguei vocês. E... E hoje eu entendo... O que é ser. E ela seria de Deus. Porque a gente aprende, né? Que quanto mais a pessoa é perseguida... Eu aprendi a nem elogiar as pessoas. Porque isso estava massageando o ego das pessoas. Então, isso que ela quer. E eu ainda acredito que ela me derrubou. Porque ela queria o poder. Porque eu seria do diabo, né? Por estar falando mal dela. Dessa pessoa. Eu te perdoo. E eu oro por você. Para que Deus tenha misericórdia de você. Porque você, querida. Você não derrubou só a mim. Você derrubou muitas esposas de pastor. Só que... Eu entendo que cada um dá o que tem. Essa pessoa não conhece Jesus. Só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela. Então, eu posso te dizer assim. Do fundo do meu coração. Muitas. Muitas. Eu tenho amigas. Que estão muito feridas. Muito feridas. Que eu oro pela alma dessas minhas amigas. Porque graças a Deus vai cobrar. Porque quando eu entreguei o meu uniforme de obreira. Me doeu muito. Porque eu amava a obra de Deus. Eu sei que Deus é vivo. Eu amo Jesus mais que tudo na minha vida. Porque se eu não tivesse passado por isso. Por ver tamanha maldade. Friê. Porque graças a Deus eu passei por uma experiência de quase morte em 2014. Onde eu vi minha alma saindo do corpo. Onde eu sei que existe um depois. Eu sei o inferno. Eu acredito na justiça de Deus. E eu acredito que no dia do julgamento dessas pessoas. Graças a Deus se eu consegui vencer essa mágoa. Me machucou muito. Me feriu muito. Me rasgou. Quase me levou ao fundo do fundo do poço mesmo. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Porque você perdoar é um dom de Deus. Eu continuo amando Jesus. Muito Jesus. Muito. Muito. Porque a velha Andressa. Olha a velha Andressa. E às vezes eu olho para mim e digo. Nas palavras de algumas pessoas que dizem ter o Espírito Santo. Mas matam almas. Falando que estão ganhando almas. Sem se importar com milhares de almas que estão sendo levadas para o ensino. Muito bem. A Andressa Urach, quando ela saiu da Igreja Universal. Ela criou um alvoroço muito grande. A imprensa repercutiu. Ela alegou que tinha feito doações que chegavam a quantia de um milhão de reais. Em Figueira Santa. Em tudo. E sinceramente eu não duvido disso não. Do jeito que ela estava envolvida com as coisas da Universal. Era muito provável que tenha feito doações que chegaram a esse valor mesmo. Ela disse que ia acionar a justiça. Iria pedir tudo de volta. Ela não aceitaria perder esse valor. Ela alegou também em seus depoimentos que ela tinha deixado de ter uma amizade com uma pessoa que ela gostava muito por essa pessoa ser homossexual. E ela depois... A única pessoa que abraçou a ela depois que ela saiu da Universal foi exatamente essa pessoa que ela teria virado as costas por orientação do próprio Bispo Macedo. E ela saiu, obviamente, destilando ódio. Ela estava uma guada. Ela estava chateada. E até compreensível. Na verdade, o que houve entre Andressa Urach e a Igreja Universal foi uma relação comercial. Ela teve uma relação comercial entre o CNPJ da Igreja Universal e o CPF Andressa Urach. Ela escreveu um livro falando da sua história. Vendeu mais de um milhão de cópias, se não me engano. E ela ganhou muito dinheiro também. Ela foi funcionária da Record no Rio Grande do Sul. E, obviamente, que depois que você sai, você tem muitas coisas pra falar. Mas parece que depois que a poeira baixa, o que a pessoa começa a falar são as sinceridades da sua alma. E ela demonstrou, através dessas declarações que ela fez em seu Instagram, que ela estava arrependida de algumas coisas. Que ela não iria agir mais dessa forma. Que ela pediu perdão para as esposas de pastores, ou ex-esposas, ou esposas de ex-pastores, para obreiras, enfim, para as pessoas. E parece que agora sim está dando pra você escutar direito o que a Andressa Urach está falando, porque está vindo da sua alma. E ela é uma pessoa que tem algo interessante pra falar, sim. Mas, na minha opinião, a Andressa Urach errou no sentido de ter voltado a exibir seu corpo, já que depois que nós aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo de verdade, o nosso corpo não é mais um parque de exposição. Ele é um jardim fechado, sobretudo das mulheres. E quando você diz, não, eu voltei a fazer o trabalho do Miss Bumbum, ou qualquer coisa outra que seja, é porque ela não teve um encontro com Cristo quando você volta a exibir o seu corpo. Porque o Espírito Santo não permite que você devida o templo que é dele e a morada que é dele com outras pessoas que estarão olhando pra ele com outros olhos e praticando outras coisas, pensando em outras coisas, desejando outras coisas. Quando você tem um encontro com Cristo, o seu corpo passa a ser um representante de Cristo aqui na Terra. E quando você faz esse tipo de trabalho, você não está mais honrando a Deus com sua vida. Você não está mais representando a Cristo com sua vida. Essa é a minha opinião em relação a Andresa Auraque. É uma pessoa que saiu logicamente frustrada, e se, obviamente, a Igreja Universal não deu mais pra ela fazer parte dela, ela pode procurar um outro lugar onde ela venha congregar, onde ela venha desenvolver o seu trabalho. Mas com muita calma, você não é alçada ao cargo de missionário da noite pro dia. Pra você se tornar um missionário, um mensageiro de Cristo, você tem que passar por um deserto. E Andresa não deu tempo pra passar por esse deserto. O próprio Senhor Jesus iniciou seu ministério sendo batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e foi diretamente pro deserto. Passou 40 dias e 40 noites. Quando ele saiu de lá, ele foi logo tentado pelo diabo. Todo mundo sabe da história. Imagina nós, meros mortais, pecadores. Nós não podemos simplesmente... Então, aceitei a Cristo hoje, amanhã já sou um missionário, já sou um pregador. Não tem como, não tem estrutura. Não existe ainda musculatura espiritual. Não existe ainda um mergulho, de fato, nas profundezas, nas águas do Espírito, pra que você venha a ser missionário de Cristo. Você tá ali aprendendo. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando por seus desertos, por suas dificuldades. E o deserto não foi uma cama de um hospital. Aquilo ali pode ter sido uma ponte pra você encontrar Jesus como Paulo, no caminho de Damasco, que caiu do cavalo, ficou cego e teve um encontro com Cristo. Paulo passou 14 anos pra se tornar um pregador da palavra. E quando ele iniciou o seu ministério, muita gente ainda tinha desconfiança. Quem é esse? Paulo, aquele que matava os cristãos? Os historiadores dizem que Paulo, ele abria a barriga das mulheres grávidas, tirava o feto, colocava gatos vivos e costurava a barriga das mulheres. Olha só como era o apóstolo Paulo. Imagina você, o Novo Testamento é pautado principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, nas suas palavras, mas antes disso ele fazia isso lá. Mas ele passou 14 anos e ó que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sábios daquela época, ele já tinha conhecimento suficiente. Mas pra ter um verdadeiro encontro com Cristo, é necessário que se tenha mais experiência com Ele. Pra você começar a transmitir a palavra, a ser um pregador da palavra, você tem que passar realmente por um processo maior do que simplesmente ter tido um encontro na cama do hospital, ter pedido a Deus, me dê uma oportunidade, e Ele deu essa oportunidade e você agora pode ser um missionário. Não é assim. Então, pra mim, o erro da Andresa Uraque, ele foi exatamente nesse sentido. Foi exatamente dela ter rapidamente se lançado como uma missionária, como alguém que já tinha tido uma experiência profunda, e não teve essa experiência profunda. Ela não aconteceu. Ela não aconteceu. Você teve um encontro. De alguma forma, você tem um encontro com Cristo. Agora, quando você mergulha nas águas do Espírito, passa por suas tribulações, pelos seus desertos, como Jesus passou, pelas perseguições que Jesus enfrentou, aí sim você vai estar um pouco mais preparado pra levar a mensagem e quando vir as rebordosas, você entender, olha, se esse lugar aqui não é pra mim, eu vou pra outro, mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou me tornar, de novo, aquilo que eu já fui. Uma pessoa que ganhava dinheiro expondo o meu corpo, vendendo o meu corpo. Não. Você vai vender, você vai deixar isso pra trás, porque isso, as coisas velhas se passaram, e você se tornou uma nova criatura, por mais dificuldades que você tenha na vida. Então, a minha mensagem pra Andresa Uraque, que fique, Andresa, você, de fato, tem um encontro com Cristo, que Ele abrace a você, que você abrace a Ele, e que você, de fato, venha vivenciar a palavra de Deus no seu dia a dia. Não tô aqui lhe criticando. Quem sou eu pra fazer isso, Andresa? Não tô aqui perseguindo você também. Não persigo absolutamente ninguém. Não tô aqui pra dizer que você tá certa ou que você tá errada. Mas, trazendo aqui pras pessoas um contraponto daquilo que foi trazido pela própria Andresa e pelos canais de denúncia, na época, que você venha se tornar uma pessoa completamente mudada e transformada pelo Espírito Santo e venha fazer a obra do Senhor. Tá certo? E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, que você nos ajuda, inclusive, deixando seu like também. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos, elas não são inscritas no nosso canal. Se inscreva. Se inscreva e ative o sininho da notificação que você vai receber nossos vídeos sempre que eles saírem aqui no nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima.